Olá pessoal, é o Slack Jeff, seja muito bem-vindo a este canal. Hoje eu vou ensinar para você como você pode alterar a senha do seu usuário ou de outros usuários na sua distribuição Linux favorita. Eu tenho uma playlist aqui no canal que é voltada para iniciantes aqui no Linux. Dê uma olhada lá que tem vídeos bem legais que vão ajudar aí na sua jornada como iniciante. Fechou? Então para começar aqui, o comando que a gente vai utilizar é o comando PSWD. Ele vai fazer a alteração do seu usuário e somente o seu usuário que está logado. Se você, aliás, para alterar a senha de outro usuário aí no sistema, você vai precisar aí estar logado como usuário administrativo ou usuário root. Caso contrário, você só vai conseguir alterar a senha do seu usuário que você está logado. Bom, vamos começar por aqui e depois eu vou explicando um pouco mais sobre o comando PSWD. Como eu estou logado com o usuário Slack Jeff, eu posso, com o meu usuário aqui corrente e sem o usuário root, eu posso simplesmente usar o comando PSWD, o nome do usuário, Slack Jeff aqui no caso, ou simplesmente só PSWD. Enter. Ele vai pedir a minha senha antiga. E agora a nova senha. Beleza. Beleza. A senha foi modificada. Note também que ele pediu aqui para usar uma combinação, para ser uma forma mais segura, de letras maiúsculas e minúsculas. E talvez até outros caracteres. Se você usar uma senha muito simples, por exemplo aqui, senha antiga, 1, 2, 3, muito pequena. Ele vai pedir para tentar novamente. Está vendo? Ele não vai te deixar você criar aí uma nova, essa senha fraca. A senha do Slack Jeff não foi modificada. Porque justamente eu usei uma senha muito fraca. Então isso é bem legal para a gente não usar senhas fracas. Fechou. Então é dessa forma que eu troco a senha do meu usuário corrente. Se eu quiser trocar a senha de outro usuário, eu tenho que entrar como root. Se você está em uma distribuição como Ubuntu, Linux Mint, DIP, entre outras distribuições que é voltada para iniciantes, você pode usar o sudo e o comando pswd e o nome do usuário. Nome do usuário aqui. Ou simplesmente su se logar como root. Senha da NASA. E usar o comando pswd como root. Estou logado como root aqui. E o nome do usuário. No caso aqui eu vou trocar do Slack Jeff. Eu não tenho outro usuário. Mas se fosse do fulano aqui, eu poderia botar fulano e por aí vai. Vou botar com o Slack Jeff aqui. Como usuário root, eu posso usar uma senha 123, por exemplo. Muito pequena. A senha foi modificada. Então eu posso usar como root uma senha bem segura, como 123. Já com o usuário comum eu não consigo alterar e fazer uma senha tão pequena. Vou alterar de volta aqui. E fechou. Foi modificada também. Bom, vamos supor aqui, gente. Eu tenho outras formas de trabalhar com o comando pswd. Eu posso incluir, na opção help aqui a gente pode ver. Eu posso, por exemplo, botar o número de dias para expirar. Por exemplo, dentro de 90 dias, eu quero que expire essa senha do usuário Slack Jeff. É para mim se forçar a trocar essa senha. Eu consigo também enviar avisos. Por exemplo, faltando 10 dias para expirar a senha do usuário, eu quero que comece a emitir avisos para o usuário. Então eu consigo fazer isso com a opção "-w", aqui, tá? Ó, run days, né? Eu consigo ver o status, por exemplo, aqui, ó. "-s", Slack Jeff, ó. Ó, eu consigo ver o status aí da conta, tá? O dia que foi modificada. Esse zero aqui, o zero, por exemplo, ele indica que eu posso alterar sempre quando eu quiser. Se eu botar aqui, por exemplo, um prazo, botar 50, por exemplo, ele vai ficar dentro de 50 dias para alterar e por aí vai, tá? Então o password dele tem algumas opções para você utilizar, né? Então é basicamente isso. É assim que você troca a senha do seu usuário de forma mais automatizada. A gente tem uma forma mais manual de fazer isso, né? Gerando uma hash, um salt, inserindo lá no shadows e por aí vai, tá? Mas eu vou mostrar isso em outro vídeo. Fechou? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Cursoslackjf.com.br E até o próximo vídeo. Fui!